Boa noite investidores, bora trabalhar um pouco, lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas no bate-papo. Vamos falar aí sobre Magalu. Magalu teve uma realização forte na sexta-feira, 5,3%. Eu não falei nenhuma, nem duas, nem três vezes que o mercado está pesado, o Ibov subiu direto e o ideal era ter cautela. Alguns amigos que eu sou o mais próximo realizaram posições na sexta e consequentemente, no caso já de Magalu, que foi um dos ativos aí, o cara já está com 5% no bolso, teoricamente. Como assim, cara? Ele realizou nessa região e depois derreteu. Então, porventura, se ele tivesse segurado a posição, teria agora um déficit, vamos colocar assim, de 5% no bolso. Vamos falar um pouco do diário. Mínima, 12,58, fechamento 12,58. Estocástico lento, virado para baixo. Aonde que é confortável para comprar? Aqui, compras aqui. Se a maioria dos ativos está aqui, tendência é vender para comprar aqui. O único adendo que eu vou fazer sempre, que o ideal é você separar ativos que você carrega de ativos que você está fazendo trade. Porque, por exemplo, eu estou na Minerva. A Minerva teve uma queda de 1%, eu poderia realmente fechar a posição e aguardar de repente para fazer uma recompra. Mas, no meu caso, não é interessante, porque eu estou fazendo uma posição longa. Eu sou um position, literalmente, aqui. Então, para mim, tanto faz. Já subiu e desceu mil vezes, eu sigo carregando. E é um ativo que eu sei que tem uma grande tendência a voltar para 10. Voltando para Magalu. Magalu fez um topo mais baixo. Topo, topo mais baixo. Você consegue traçar uma linha facilmente. Um fundo muito bem definido na região do 10,60. Então, o que me leva a crer? Que vai fazer uma movimentação semelhante a isso aqui. Quem fez uma movimentação assim? JHSF. Se você der uma olhadinha nos vídeos aí, você vai perceber. Então, a próxima semana agora, baseado no Ibovespa, que deu essa subida gigantesca. A gente está falando aí de 7, 8 dias seguidos de alta, praticamente. Deu um candle de exaustão. Por que é um candle de exaustão? Um volume não foi pequeno, foi um volume maior do que a grande maioria dos dias anteriores. Compare essa barra com esses outros dias. Foi um volume grande. E olha o tamanho do candle. Um candle pequeno, apertado, segurando volatilidade. Ô, senhor dos papéis, então não pode vir uma barra que empurre daqui a pouco para o 140? Claro que pode. A renda é variável. Mas se você olhar logicamente, o mercado está esticado, está caro. Se está caro, o gringo bota o dinheiro no bolso. Então, Magaluna é diferente. Subiu 30%, tentou romper a média de 80%, não conseguiu. E na sexta-feira os caras viram que estava azedando e mandaram dinheiro para o bolso. Vou te dar outro exemplo. Esse vídeo aqui não é só de Magaluna. Esse vídeo é para você entender que é mais do que só um ativo. Você tem que olhar várias coisas. Esse é o BOVA, que é um cara que espelha o Ibovespa. Ah, quero comprar IBOV. Você não consegue. Você compra o BOVA11. Beleza. Isso daqui é uma calca que eu estou estudando, tranquilo? Vou para o diário. Agora eu vou mostrar para vocês. Se liga no volume que teve na sexta-feira. 330 mil, compara com os demais dias. Qual que é o volume normal do papel ali? 125, nesse dia aqui 96. Isso que está bem longe do dinheiro, mas siga para outro vídeo. O que isso quer dizer? Que vários players apostaram na queda do Iboves. Entendeu? Os caras tomaram posição numa put. A put é o quê? Você está apostando que o ativo vai cair. Olha essa outra aqui. Essa outra é uma que está mais próxima do valor. Olha aqui a barrona verde. Tomaram posição também. 575 mil. Então isso mostra que vários e vários players estão acreditando numa realização do mercado. E como a maioria dos ativos estavam na sobrecompra, isso é natural. Ô, senhores papéis, e o que você acha? Eu acho, e particularmente é o que eu venho fazendo, esperar chegar aqui embaixo para poder aumentar a posição, para poder entrar em alguma posição. E a partir daí a probabilidade de você conseguir fazer um trade mais lucrativo aumenta muito mais do que você tentar tomar posição aqui. Se o mercado começar a andar numa descendente, o Iboves principalmente, que é o índice, ele tende a puxar as ações para baixo. Entende? É uma onda. E essa onda puxa. A única maneira do ativo não vir junto é se ele tiver fato relevante ou alguma coisa ali que esteja fora da expectativa. Aí ele pode andar na contramão. Caso contrário, é a realização. Muitas pessoas dizem, né? Pô, o Iboves andou demais e as nossas ações não andaram nada. Vamos dar uma olhada para ver se isso é verdade? Essa reversão foi no dia 6 do 8. A subida da Magalu aqui, olha esse candle, 6 do 8. A partir desse candle aqui, entregou 21%. Então, essa falácia de que o Iboves sobe e as ações não sobem é porque as pessoas querem 200, 300, 400, 500%. A grande maioria dos ativos, se você olhar, vai perceber que na mesma data que teve uma virada do Iboves, puxou para cima as ações também. Beleza? Mas os caras colocam no bolso. 20, na realidade, puxando da mínima ali, dá 25%, entenderam? Então, quem comprou baseado na virada do Iboves, que estava na sobrevenda, nesse momento estaria com 25%. Então, tem que se ligar nisso. Agora, o Iboves está onde? Está na sobrecompra. Automaticamente, Magalu também. A tendência dela é descer. Isso na teoria, tá? Então, muitos se preparam aqui, esperando um retorno na região para comprar de novo. Aí, quando chegar aqui, esse cara ficou leve e ele tende a fazer um movimento contrário, que é partir dessa região em direção a essa. Beleza? Então, tenha calma, galera. Tipo, comece a estruturar a sua operação. Pare de olhar para o que a grande maioria faz. Se a grande maioria está dizendo estou comprando, estou comprando, não significa que você tem que comprar. Você tem que estudar. Você tem que olhar, fazer correlação. O que é correlação? Pô, o Iboves sobe, a ação sobe, a ação subiu X, ela caiu e o que eu posso fazer para me resguardar? Não é fácil, não é simples, mas eu garanto para vocês que com o longo do tempo, você começa a ter resultados cada vez melhores. Mas, para isso, você tem que tirar essa mentalidade de manada. Pô, vamos comprar uma galuca e agora juntou com a AliExpress, juntou sei lá com quem, agora vai explodir. Esquece isso. Olha o gráfico, é importante? Claro que é. Você tem que saber o que está acontecendo. Mas estuda. Pô, ela já subiu muito, os caras já precificaram, não precificaram. Você tem que começar a montar linhas de raciocínio diferente do que a grande maioria pensa. Quando você começar a trabalhar nessa linha, garanto para vocês que os seus trades vão melhorar. Então, nesse momento, qual é a minha linha de raciocínio? O mercado está pesado e já está pesado há uns dias. Se ele está pesado, os gringos botam dinheiro no bolso. Se botar dinheiro no bolso, a ação cai. Isso é ruim? Não, porque também compramos barato. Certo? É assim que funciona. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos aguardar aí a semana, que a tendência, se não tiver nada fora da curva, é voltar para essa região aqui. Abraço!